Então, eu vou começar com a modelagem, né? Vou usar aqui o meu pelezinho, o meu toy aqui, que vai ser o nosso modelo. E modelar, sim, juntando todas as definições que eu já pesquisei, na minha verdade, é você trabalhar mais com a adição da massa, né? Você adiciona e também pode tirar, mas o resultado de uma modelagem, ele é muito desse processo de você adicionar a massa, né? Se precisar, você tira um pedacinho aqui, ele pode ser muito manual, mas eu também acredito na modelagem com ferramentas. Então, uma modelagem pra mim é assim, quando... Bom, eu quero fazer aqui o braço, eu bloquei, né? Depois do processo de blocagem, eu vou trabalhando aí as formas desse braço, quando precisar eu adiciono massa. Mas é basicamente eu trabalhar, assim, em contato constante com a massa e moldando ela, né? Pro formato que eu quero. Se precisar, eu tiro um pedacinho, eu arranco aqui com a mão principalmente, vou apertando, né? E aí, com esses movimentos manuais e, às vezes, se precisar, usa uma ferramenta, eu vou chegando no meu resultado, né? Mas ele é basicamente com esse resultado, é basicamente assim, mexendo na massa, é assim que eu vou chegar no meu resultado. Mexendo assim, trabalhando com a maleabilidade dessa massa, né? O bacana da Polymer Clay é que ela é muito boa de se modelar, porque ela tem uma maleabilidade boa. Geralmente, você consegue modelar melhor a Polymer Clay quando ela não tá muito dura. Então, dependendo do que você for fazer, usar essa técnica de modelagem te ajuda a chegar no seu resultado. Eu comecei muito utilizando a modelagem, a técnica da modelagem, porque eu vim do biscuit e no biscuit a gente modela. Não tem outra forma de trabalhar com o biscuit, né? Ela é basicamente modelagem, porque ela é uma massa mais mole. Então, qualquer forma que você quiser dar, ela vai assumir. E a modelagem é isso, é você trabalhar com material mole, que se molde ao que você quer. Que ele vai se moldando, se moldando e você consegue chegar no resultado final. Então, essa é uma característica bacana da Polymer Clay, que você consegue modelar tranquilamente, porque é um material mole, maleável. E aí, eu vou modelando o meu formato. Tá vendo como eu vou me utilizando do alisamento, que você vai também ver nas próximas aulas? Como que fazer um alisamento bem feito. Mas é basicamente, eu vou modelando, vou usando os meus dedos aqui. Vou aproximar aqui pra você ver. Eu vou usando aqui os meus dedos e eventualmente uma outra ferramenta pra eu chegar no meu resultado. Isso então, dentro da minha metodologia, é modelar. Você consegue ótimos resultados se utilizando dessa técnica, mas nem tudo, dependendo do que você for fazer, se é uma coisa muito delicada, a modelagem, pelo menos pra mim, não funciona. Porque a massa é muito mole, fica mole, né, a massa. E quanto mais mole a massa, menos detalhes você consegue imprimir. Então, se às vezes é uma coisa muito miudinha, a gente tem também a questão do tamanho da nossa mão. Às vezes, se a sua mão não é muito pequena, assim, os dedos finos, Então, você pode ter dificuldade de modelar certos detalhes, né, do que você estiver fazendo. Porque tem esse limite aí da mão e tal. Se a mão é muito grande, tem certos lugares que ela não alcança. E aí, a modelagem em si fica difícil. Você pode usar uma esteca, né, uma ferramenta. Mas no próximo vídeo eu vou te mostrar quando que eu entendi que eu poderia me utilizar de outra técnica pra chegar nos meus resultados. E foi aí que eu comecei a esculpir alguns detalhes das minhas peças que fizeram toda a diferença.